São Juarez, eu quero saber se o senhor é pobre raiz. Esse benefício aqui é pra quem é pobre, quem não tem condições, pessoal da zona rural. O senhor tá me dizendo que é, mas eu não tenho bola de cristal pra saber. Vou fazer umas perguntas. Pode fazer, doutor. Eu queria saber aqui do senhor, o pobre, ele fica chateado com a passagem antecipada de qual caminhão? Do caminhão do leite ou caminhão do lixo? Do lixo, doutor. O lixo. Segundo ensinamentos do pobre, a formiga faz bem pra coração ou pra vista? Pra vista, doutor. Vista. Qual é o aumentativo de ônibus? Ônibus grandão ou busão? O busão, doutor. Qual substância é acrescentada ao shampoo pra render mais? Leite ou água? Água, doutor. Água. Certo. Qual é o local ideal pra secar roupa em dia de chuva? No varal ou atrás da geladeira? Até da geladeira, doutor. Parabéns. Ô, passei, doutor. Pobre, raiz e vai ter direito ao benefício. Coisa maravilhosa de benefício. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Após um ano, você já tá aqui pra ver. Muito obrigado. Vê os quatro ovos aqui. Vê os quatro ovos aqui. Vê essa ruma de dinheiro. Jorei! Oi, Creuza. O que significa esses quatro ovos aqui que eu encontrei? Creuza, é porque esses vinte anos de casado, toda vida que você me fazia uma raiva, eu botava um ovo aí dentro. Ah, era? Quer dizer que em vinte anos eu só fiz quatro raiva? E essa ruma de dinheiro aqui dentro? Essa ruma de dinheiro aí, Creuza, é porque toda vida que completava uma dúzia de ovos, eu vendia. Vê os quatro ovos aqui. Vê os quatro ovos aqui dentro? Vê os quatro ovos aqui dentro? Eu tô com muito medo de levar chifre, doutor Fica com medo não, meu filho Chifre é que nem diabetes Só tem quem não come bem Dizem que o chifre foi feito por touro O homem usa de encherido Chifre é como dentadura, rapaz Demora, mas se acostuma E os piores cornos, eu vou dizer pro senhor São os elétricos Como assim, doutor? Não entendi Você fica dizendo que ele tá sendo traído E ele diz, tô ligado, tô ligado Agora, dizem que o pior de tudo Não é carregar o peso do chifre E é o que, doutor? Sustentar a vaca Que isso, malvado Vem cá, baleia, essa noite Bom dia, joarei Bom dia, Cris Parece que sonhou com passarinho essa noite Sonhei com bala cheia de pinto Tinha pinto de todos os tamanhos Grandinho, pequenininho Branquinho, pretinho E foi, Creuza E o meu, meu tava dentro? O céu tava lá no cantinho Todo esmurecidozinho Chega, dava pena E foi, Creuza No dia seguinte Lata e coração Lata e coração Uhul Bom dia, Creuza Bom dia Parece que sonhou com passarinho Sonhei com balaio cheio de perseguida Tinha perseguida de todos os tamanhos Pequenininha, grondona Branquinha, pretinha E a minha, tava dentro do balaio? A sua A sua era o balaio Ih, ih, ih UF ti moito De, K B D